Olá, tudo bem? Hoje venho trazer uma novidade. O Sesc, Vila Mariana, terá uma oficina de cinema acessível. Aos interessados, teremos dois módulos. Um técnico, em que os participantes terão noções de roteiro, gravação de imagem e som, iluminação e montagem. E o outro é de interpretação. Os participantes terão noções de construção de personagem e interpretação para a câmera. No momento da inscrição, você escolhe qual módulo deseja participar. Corra para fazer sua inscrição na Central de Atendimento da Rede Sesc, que será do dia 21 a 28 de março. O curso é gratuito e acontecerá do dia 5 de abril a 28 de junho, todas as quartas-feiras, das 18h30 às 21h30. Aproveite, este curso é aberto para surdos, cegos, ouvintes e todos que quiserem participar. O Sesc Vila Mariana fica próximo ao metrô Ana Rosa, na rua Pelotas, 141. Acesse o site do Sesc para maiores informações. Obrigada e até mais! Esta é uma oficina concebida pelo coletivo Grão de Arte. Curta a nossa página em facebook.com.br Grão Arte Cidadania Obrigada e até mais! Tchau, tchau